325 dividido por 13 fala galera beleza eu sou o professor telmo seja bem-vindo no canal olha só se você gosta de vídeo como esse assista a playlist não deixe deixar aquele like aí para ajudar o canal e vem comigo olha só vou ensinar você resolver isso aqui essa conta de divisão por dois algarismos de duas maneiras diferentes então você tem assistir até o final se você não assistir até o final você não vai ver o método mais rápido de resolver isso aqui ok então vamos lá primeiro como que faz nós temos dois algarismos aqui né aqui é um dois né então aqui vai ter que ser dois também então vamos pegar aqui o 32 feito isso vamos para tabuada a tabuada de um nem preciso fazer né gente então vou louco para tabuada de dois vamos botar o dois aqui ó dois vezes três dá quantos seis dois vezes um dois vamos agora fazer o a outra aqui ó 13 vezes 3 3 vezes 3 dá 9 3 vezes um dá 3 opa 39 39 passou de 32 não foi então não posso usar esse daqui eu vou ter que usar essa daqui mesmo certo então 13 vezes dois então vou botar aqui o dois eu já sei que vai dar conta 26 então eu vou fazer a diferença esse é esse é o primeiro método em gente então fazendo essa diferença isso aqui vai virar o que 12 não é pega um emprestado com esse aqui esse aqui vai virar 2 e esse aqui fica 12 12 menos 6 dá 6 esse aqui 2 menos 2 vai dar o que 0 certo certo então esse aqui deu 0 6 beleza próximo passo é abaixar o número aqui ó vai baixar o 5 então vamos agora dividir o 5 e aí que que eu faço vamos de novo para tabuada com o que mais se aproxima do 65 então eu faço aqui ó 13 vezes 4 4 vezes 3 12 vai 1 4 vezes 1 4 e 1 52 opa aproximou mas vamos ver o outro aqui 13 vezes 5 5 vezes 3 dá 15 vai 1 5 vezes 1 dá 5 com 1 16 65 65 opa deu certinho então eu vou colocar aqui quem o 5 ok e aqui embaixo eu vou fazer 65 menos 65 que vai dar o que 0 então a conta de dividir está feita beleza gente agora vamos fazer pelo método mais mais rápido qual é o método mais rápido aquele que você faz a subtração de cabeça um cálculo mental então vamos botar aqui primeiro número vai ser o que 22 vezes 13 da conta da 26 para 32 aí você faz a pergunta para 32 falta quanto aí você pensa poxa 26 e você conta 27 28 29 30 32 opa falta 6 é só contar no dedo se você não souber fazer de cabeça não souber fazer de cabeça não souber fazer de cabeça falta 6 pronto ok aí você já pode abaixar o próximo número o próximo número já na tabuada já dá certinho aqui ó 65 então você vai botar aqui ó 5 aí dá 65 65 falta quanto falta falta nada então você coloca o zero aqui está feito pelo método mais rápido esse método mais rápido é treino não adianta você vai ter que treinar 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 treina por outro método depois treina por esse depois com o tempo você já vai fazer direto por esse daqui ó de cabeça ok vou ficando por aqui então aquele abraço e até a próxima valeu o que você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai fazer de cabeça não sei se você já vai